Here it comes! Boom Shakalaka! Os Lakers vençam por 87 a 75. O plus-minus de LeBron James é a diferença, 12 pontos. Pouco importa como foram os outros minutos que ele não jogou. Os Lakers podem ter perdido o jogo por 124 a 93, não importa. Enquanto LeBron James esteve em quadra, o time venceu por 12 pontos, plus-minus de mais 12. E é aí que eu tive a ideia desse vídeo. O jogador com o maior e o jogador com o menor plus-minus somando todos os jogos da temporada 2019-2020. Mas por que eu falei que cada número que vocês vão ver na tela pode ter uma interpretação diferente? Tentando ser um pouco sucinto. Num time bom, quanto mais jogo, mais minutos, maior o plus-minus. Por quê? Porque o time está vencendo. Então nesses times bons, normalmente, o jogador com o maior plus-minus é um jogador bom, que jogou muitos minutos. Mas e o time ruim? Como é que fica? Bom, esse time ruim sofre mais pontos do que faz. Ou seja, o pior plus-minus vai ser de certa forma do jogador que joga mais minutos, que normalmente vai ser um jogador bom. E o melhor plus-minus desse time ruim vai ser de um jogador que jogou menos minutos, porque quanto mais minutos enquadra, pior o plus-minus. Deu pra entender, né? Fiquem livres para interpretarem como quiser. Aí vai a lista de todos os times em ordem alfabética do maior e do menor plus-minus na temporada 2019 e 2020. Atlanta Hawks. No Atlanta Hawks, o melhor plus-minus é do nosso querido Charlie Brown Jr., mais 28. Ele jogou apenas 10 jogos e 40 minutos no total. O pior é do DeAndre Hunter, que em 32 minutos por jogo, em 63 jogos, teve menos 261 somados. Boston Celtics. Melhor plus-minus, Jason Tatum, mais 501. É o terceiro maior da liga, empatado com o Chris Middleton. O pior, Carson Edwards, com menos 47. São apenas 4 jogadores com total negativo no Boston Celtics. O Brooklyn Nets tem 9 jogadores com positivo e 15 com negativos. O melhor é o Joe Harris, com mais 85. O pior é o Wilson Chandler, com menos 120. O Charlotte Hornets tem apenas 2 jogadores positivos. Um deles, o Michael Kidd Gilchrist, com mais 22 em apenas 12 jogos antes de ir para o Dallas Mavericks. Os piores, Terry Rozier e Miles Bridges, menos 397. Os dois estão empatados com o Colin Saxton, como os piores da temporada inteira da NBA. Chicago Bulls, surpreendentemente, tem 4 jogadores positivos. O melhor, Shaquille Harrison, com mais 61 em 43 jogos. Uma surpresa. O pior, Therias Young, menos 209. em 64 jogos. Cleveland Cavaliers, o melhor, Ante Jigit, mais 14 em 22 jogos. O pior, que nem eu falei, Colin Saxton, menos 397, empatado com o Terry Rozier e o Miles Bridges. Dallas Mavericks, o melhor, Tim Hardaway Jr., mais 290. O Don't It é apenas o quarto, com 253. O pior, Trey Burke, menos 13. Ele só jogou os 8 jogos da bolha. Denver Nuggets, o melhor, Nikola Jokic, por ponto, mais 255. Will Barton tem 244. Jamal Murray, 242. O pior, Torrey Craig, menos 174. Disparado e surpreendente para quem está num time bom e jogou 58 jogos, a maioria como titular. Detroit Pistons, o melhor, Christian Wood, mais 68 em 62 jogos. Estava muito bem quando a temporada foi interrompida. O pior, Seco Don Boya, menos 178. Golden State Warriors, só tem um jogador positivo, Michael Mulder, mais 23 em 7 jogos. O pior, Eric Pascal, menos 374. O quinto pior da NBA inteira. Houston Rockets, James Harden, mais 285. Que novidade! 99 à frente do segundo colocado, Ben McLemore. O pior, Chris Clemons, menos 62. Ele só jogou Garbage Time. Indiana Pacers, Domanta Sabones, mais 163. Ele foi um All-Star. O pior, Edmond Sumner, menos 28 em 31 jogos. Apenas 4 jogadores negativos nos Pacers. Los Angeles Clippers, nenhuma surpresa. Kawhi Leonard, mais 478. Quase 200 à frente do segundo colocado, Patrick Beverley. E o quinto melhor da NBA inteira. Pior, Joe Quinoa, menos 19 em 5 jogos. Los Angeles Lakers, LeBron James, mais 441. Quase também 200 à frente do segundo, que é o Danny Green. E é o sétimo melhor da NBA inteira. O pior, J.R. Smith, menos 35 em 6 jogos, todos na bolha. Memphis Grizzlies, líder disparado e surpreendente porque jogou 60 jogos. DeAnthony Melton, mais 118. O pior, Jay Crowder, menos 123 antes de ser trocado. Para o Miami Heat, o curioso é que o Jamorant é negativo, menos 17. Miami Heat, décimo primeiro melhor da NBA inteira. Duncan Robinson, mais 351 em 73 jogos. O pior é o gabonês, Chris Silva, menos 54. Milwaukee Bucks, Yannis Antetokounmpo, mais 682. É o melhor da liga inteira. O Bucks tem o segundo, que é o Brook Lopes. O terceiro, que é o Chris Middleton. O sexto, Wesley Matthews. Oitavo, Eric Bledsoe. O nono, Dante de Vincenzo. O pior do time é o DJ Wilson, com menos 47. Minnesota Timberwolves. O melhor, Jake Lehmann, é um dos quatro positivos. Ele tem mais 22. O pior, Keita Bates Diop, menos 165 em 37 jogos antes de ser trocado para os Nuggets. New Orleans Pelicans, apenas 3 positivos. Uma surpresa, Derek Favors, mais 115 é o líder. Os outros dois são Zion Williamson e Drew Holiday. O pior, Josh Hart, menos 114 em 65 jogos. No New York Knicks, temos o menos pior, porque todo mundo é negativo. O Ignace Brasdeskis tem menos 12 em apenas 9 jogos. Passou muito tempo na D-League, de onde tirei essa foto, e é o menos pior. O pior é o RJ Barrett, com menos 325, sétimo pior da NBA inteira. O KC tem 9 positivos e 9 negativos. O melhor, Chris Paul, mais 331. O pior, Terrence Ferguson, menos 144 em 56 jogos. Depois, ele acabou perdendo a titularidade para o Lugens Dort. Orlando Magic, melhor, DJ Augustin, mais 76 em 57 jogos. Pior, Cam Burch, menos 130. O curioso é que o Eric Fournier foi péssimo, foi o segundo pior do time, com menos 82. Philadelphia Savage Sixers, Joel Embiid é o melhor, mais 163. O pior é o Norval Pell, com menos 74. Realmente, eu não recomendo tirar o pivô titular e pôr a reserva. Phoenix Suns, Ricky Rubio, o melhor, mais 148. Os piores, Tyler Johnson e Ty Jerome, menos 101, ambos em 31 jogos. Portland Trail Blazers, uma surpresa, pelo menos para mim, Hassan Whiteside, ou melhor, mais 114. 30 acima do Damian Lillard. O pior, Anthony Simons, menos 246 em 70 jogos. Surpreendentemente ruim também para mim. Sacramento Kings, Jabari Parker, o melhor, mais 39 em apenas 6 jogos. O pior, Harry Giles III, menos 129 em 46 jogos. No San Antonio Spurs, Perry Mills, o melhor, o experientíssimo Perry Mills, com mais 136. O pior é Breen Forbes, com menos 217. Os piores quatro foram ele, Lamarcus Aldridge, Demire DeRozan e DeJounte Murray. Bizarro. Toronto Raptors, melhor, Pascal Siakam, disparado, 399, mais de 100 à frente dos damas titulares. Décimo melhor da NBA inteira. E o Chamory Pons, ficou com zero. É o único time que não tem nenhum jogador negativo. O Pons, ele teve zero em 4 jogos e apenas 10 minutos. Utah Jazz, Rudy Gobert, mais 293. É o melhor. Ed Davis, com menos 108 em 28 jogos. É o pior. Washington Wizards, para finalizar, o melhor é o Chris Kiyotza, com mais 49. Ele jogou apenas 10 jogos antes de sair e na bolha ele estava no Brooklyn Nets. O pior, Rui Hashimura, com menos 253, os japoneses. É isso, né? Vocês viram, cada time tem uma interpretação diferente. Tem coisas óbvias, como o James Harden ter o maior plus-minus do Houston Rockets, algo que todo mundo esperava. Mas tem algumas surpresas, como o Derek Favors ter o melhor plus-minus do New Orleans Pelicans, mesmo sendo titular e mesmo jogando muitos minutos. O time realmente ficava pior quando o Derek Favors saía de quadra. Valeu, então, quem assistiu esse vídeo, completamente adatório, aqui no Bunchakalaka. Quem não segue o Instagram do Bunchakalaka, Bunchakaland. Quem não segue a Twitch do Bunchakalaka, onde eu faço as lives, Bunchakalaka. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.